Salve, nerds! Galera, no vídeo de hoje, Berserker, capítulo menos 13, pois é, intitulando aí aquela saga do desejo, né? Guardião do Desejo, parte 2, é isso mesmo, Guardião do Desejo, parte 2 e vamos lá, que a gente continua então aqui na jornada do Guts, agora ele encontrou um ovo bizarro pra caramba, que tem alguma coisa a ver aí com a jornada secreta dele, né? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo, lembrando que eu não tô postando imagens aqui pra driblar aí os direitos autorais da plataforma, então abre aí uma página paralela, vem acompanhando comigo a gente começa aqui falando primeiramente da capinha, que é o Guts aqui mexendo naquele braço mecânico dele achei da hora aqui, mostra em vários detalhes aqui, tem umas fiações, os parafusos, né? tem aquele canhãozinho ali que fica dentro do braço, a parte da mão ali desencaixada, achei bem legal essa parada achei bem maneiro, e é rico em detalhes, né, cara? Você vê como é que o... como é que é bem detalhado assim, né? o desenho do personagem é foda pra caramba tem outra imagem aqui, que já acho que seria uma capa alternativa ou opcional dentro que é o Guts aqui abaixado parece que tá com o olho machucado ali e tal e ele tá com... com a espada ali, né? Segurando a espada e tal tem uma outra cena dele segurando a espada de pé e lembra muito uma imagem do Ziegfried, cara, do Soul Calibur eu lembro vagamente de ter uma imagem parecida do Ziegfried enfim aí a gente abre aqui então agora o capítulo, né? com o... com ele falando, né? Behelit, né? Surpreso aí de ver o ovo bizarro e aí o... aquele cara todo ferrado, né? que ele tinha conhecido lá no capítulo anterior, tinha comentado aqui é... você sabe o que é essa coisa? e aí o Guts fica, tipo, faz uma expressão meio... é diferente a gente entender isso aqui ele tá meio surpreso, meio assustado hehehehe meio irritado irritado ele sempre tá, né? Mas enfim caramba, né? Ele tá com várias reações mistas aqui, né? e ele pegou o cara pelo gogó e levantou o cara já é um cotoco ainda levanta o cara, vai quebrar as perninhas que o cara quase não tem, né? e aí o... o Puck tenta aqui afaziguar, né? Guts, calma aí, calma aí e aí o Guts continua quem diabos é você? e onde você pegou isso? e aí o... o cara sendo estrangulado ainda consegue aqui juntar umas palavras, né? isso não é meu? isso é do castelo? eu vejo do conde? eu juro, eu juro? é... cara, tem que se explicar muito e aí o Guts, né? agora meio bolado, né? com essa situação droga me diga tudo o que você sabe ainda dá um sorrisinho escroto pra caramba fica aí o... o cara e o Puck aqui com cara de bunda tentando entender o que foi que aconteceu essa reação do Guts foi repentina, né? não muito natural e aí o cara explica a história dele, né? meu nome é Vargas eu era o médico do castelo o conde nem sempre foi assim ele era um homem de coração frio mas pelo menos ele era humano mas sete anos atrás ele conseguiu isso e mudou caraca, olha que cena bacana, hein? o cara fazendo aí picadinho de uma galera, né? fazendo carne moída tem um Hellraiser ali no fundo tem um... tem um Ed ali do Iron Maiden da capa do álbum Seven of the Seven Sun tem um Dr. Manhattan ali se é que vocês me entendem ok, tá bom tem um cara ali recebendo uma tatuagem e tal bacana cena bacana caramba é... e aí o cara falando aqui ele começou a matar as pessoas por prazer torturando pessoas como se não fossem humanos mas bonecos ele mutilava estuprava e devorava ok, as pessoas estupram bonecos aqui no... no Berserker beleza, pensei demais ele caçava pagãos caçar era só uma desculpa dele para conseguir mais corpos beleza e aí o Puck aqui todo assustado ouvindo a conversa e o Guts todo durão aqui só ouvindo a história que interessante, né? mas o cara continua aqui eu não pude aguentar aquilo então eu tentei fugir do castelo com minha mulher e dois filhos mas nós fomos pegos e capturados no meio do caminho então ele me mutilou ah, então foi assim que ele ficou ó ah, ele perdeu ele perdeu tipo, ele tem perna ainda, né? mas é só assim do jo... tipo, um pouquinho abaixo do joelho pra cima que ele tem, né? caraca acho que ficou capado também, né? virou o núcleo ali, eu acho perdeu também, acho que o... perdeu ali o rosto e tal, né? parte do rosto e tal e na minha frente minha mulher e meu filho eu consigo me lembrar claramente da cena ah, vamos mostrar isso ó vai mostrar o cara pendurado com uma cara de pânico ah, então caraca ele tá comendo mas não é metafórico, né? ele tá comendo de fato caralho o cara é um sapão, mano caraca, que doideira o cara é homem sapo que louco é... o... o punk já já tá em prantos aqui, né? porque ele absorve as emoções, né? caramba naquela hora o cara continua no lugar de raiva ou tristeza no lugar de me preocupar com minha mulher e filhos eu 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 estava muito assustado ah, então ele não tipo não conseguiu nem né? não conseguiu nem nem pensar assim de raiva, né? da cena assim porque foi tudo tão bizarro caraca ele só ficou com medo de ele ser a próxima vítima, né? caraca pouco egoísta, vai? ah beleza o cara acho que continua eu usei uma droga para fingir minha morte e então quando eu tive uma chance eu fugi do castelo trazendo isso comigo aquilo foi um milagre se passaram sete anos desde aquilo durante esse tempo eu tenho pesquisado deus, religião e culto ah mas não consegui descobrir o que é essa coisa o que é isso ah, e aí o Guts comenta uma chave opa ah, maneiro agora eu gosto dessas cenas aí quando ele tá com a cara assombreada, ó uma chave que abre a porta de outro mundo que envolve esse para monstros que há muito tempo vem nos influenciando nas horas escuras aí tem aqui uma cena de um eclipse parece que é um grupinho aqui, né? tem o... parece que o cara tá ali, né? o regente ele tá ali e aí o Guts aqui da escuridão ele mostra o rosto dele, né? parcialmente e muito maneiro essa cena e ele fala a chave que chama os cinco membros da mão de Deus caraca, maneiro da hora e aí todo mundo fica assustado ali e tal parece uma história de terror né? história de terror caraca só que no caso dele pra eles é muito real é e aí tem alguém aqui vamos pra outra parte aqui no... acho que é no castelo ah... o cara tá bolado aqui um cara levantou jogando tudo pro alto capitão Zondark o Zondark é o cara que teve a cara lá machucada, né? pelo... pelo Guts e tinha um... sei lá tinha um... como é que é que ela é? uma marreta picareta sei lá parece uma arma bizarra dele e o cara levantou mas ele tá com a cara machucada ainda, né? Senhor Zondark por favor você precisa descansar o velhinho tenta acudir ele aqui mas o cara mete a mão na cara do velho e só consegue falar matar eu vou matar o cara virou o Broly, velho tamanho ele tem ele matou o velho o cara matou o velho mesmo caraca aí chega aqui o governante, né? qual é o problema? meu senhor aquele padrezinho falando vossa excelência meu senhor é o capitão Zondark e aí o cara tá aqui ensandecido tirando as bandagens falando loucamente espadachim negro espadachim negro eu vou matar você só pensa nisso, né? entendo o cara felizão ele tem a cara do mestre dos magos caraca suspeito, né? suspeito pra caramba e ele tá tipo felizão, né? com a situação do rapaz e aí o padre aqui falando vossa excelência ele é perigoso por favor retorna ao seu castelo e aí o governante rebate Dal tire todos dessa sala mas eu disse todos fora a cara de maluco dele caraca o padre aqui cago tijolos todos saiam da sala e meteu o pé caraca e tá lá o tal do Zondark aqui dando cabeçada na pilastra o cara tá fora de controle o cara tá completamente fora de si, né? caralho ah gava ele tá tentando juntar palavras aqui, né? mas ele toma uma gravata aqui, né? do governante que parece ser mais forte do que ele inclusive o cara todo marombadão podia escapar dele vai desse gordinho e aí o governante que comenta você odeia o espadachim negro e aí o cara é louco aqui falando eu odeio ele eu faço qualquer coisa pra matar ele tudo que eu precisava ouvir, né? muito bem então e aí virou o cara pra ele eu vou realizar o seu desejo beijinho de língua beijinho de língua saiu uma lagarta da boca do cara uou nossa senhora parece aquela bancai do Mayuri do Bleach saca? é tipo bem parecido caraca que insano eu vou lhe dar parte do meu corpo aceite beijinho de língua dar parte do corpo tô entendendo essas paradas aí promessa de romance assim e aí depois então vem um guarda aqui do lado de fora Padre Dal o que foi? é um informante ele sabe onde está o espadachim negro onde ele está escondido o que? bom leve 30 homens com você espere vem o governante se você mandar um grande número de soldados ele vai notar e muitos homens vão se machucar se lembra do que aconteceu antes, né? quantos homens foram mortos essa é uma tarefa difícil e por causa disso aí vem o o Zondark mais calmo mais relaxado né? a cara do cara o cara viu o inferno velho que loucura seja lá o que aconteceu foi bizarro né? Zondark vá realizar seu desejo para seu coração ficar satisfeito e aí ele dá uma risada com essa sei lá entrou em modo brawler aqui caraca que loucura é essa né? ai caraca que doideira e aí voltamos aqui para o Guts e para o Puck né? estão olhando aqui o ovo e tal o Puck falando aham bem feito não é? essa coisa e aí o Puck está tentando imitar o rosto distorcido da coisa aqui realmente parece uma obra de arte moderna bem bizarro né? aí ele tenta apontar para o objeto nada acontece tenta encostar no objeto nada acontece coloca a mão no objeto dá palmada no objeto ah ufa essa coisa não pode se mover mas se você olhar de perto ele tem um rosto fascinante é isso isso é uma obra de arte arte caraca não está acreditando que o negócio é macabro né? e aí o Guts dá ele um dá uma pisada ali né? na mesa e esmaga ali o Puck essa coisa não é uma estátua ou algo desse tipo isso está vivo você pode ter você podia ter me dito antes seu idiota você ficou bolado aí não importa se isso não é tão perigoso nesse caso aliás o Puck pergunta nesse caso como se chama a mão de Deus? e aí o o Guts comenta idiota se eu soubesse eu não estaria pensando sobre isso é e aí o Puck olha ali para o ovinho o ovinho olha ali com um olhar saliente maroto e o Puck acha bizarro para caramba né? eu esqueci de perguntar você uma coisa como e onde você conseguiu isso? ah é o é o Guts perguntando para o médico né? para o tal do Vargas como foi que você conseguiu isso? e aí o cara olhando aqui por entre as coisas dele por acaso ele ele comprou de uma caravana que apareceu inesperadamente para visitar o castelo as pessoas da caravana não sabiam nada sobre isso parece que eles conseguiram isso em uma feira de uma cidade em algum lugar para o leste ah por acaso né? entendi e aí parece que o cara botou ali a mão na mesa né? dê uma olhada nisso isso é um mapa do castelo muitas pessoas além do do conde conhecem muito bem o castelo aqui é o local de passagem secreta que eu usei para escapar você deve conseguir entrar e sair sem muito esforço e aí o Guts só olhando né? eu gostaria de ir com você mas com o meu corpo eu apenas vou atrapalhar eu imploro a você eu estive esperando por este dia faz sete anos pelo dia que um homem como você fosse aparecer que ele finalmente chegou aliás ele finalmente chegou eu imploro a você e aí tenta ali encostar a mão no Guts ele não gosta muito né? distanciamento social cara porra caramba deu uma bicuda aí no Vargas né? já tá ruim agora parece que piorou e aí o tipo o Punks e aí Guts ele tipo ele reage muito exageradamente né? as situações todas o que é isso? então de repente e aí o e aí o o Guts aqui comenta é o rosto dele você já se viu? não esqueça você é um monstro agora ele dá uma risadinha ainda caralho e aí o Punks para aqui o Guts né? que já ia embora você por que você tem que ser tão cruel o tempo todo né? e aí o Guts dá um peteleco no bumbum hahaha deu um peteleco no bumbum do Punks muito bom seu idiota tá tudo bem o cara tenta apaziguar aqui a situação não se preocupe comigo se ele poder matar aquele homem por mim eu vou ficar bem isso dói haha o Punks lamentando aqui né? ô louco aí o Guts comenta eu não estou fazendo nada por você porque eu já tinha a intenção de matar esse desgraçado de qualquer jeito olha só eu lembro de muita gente lá em One Piece fazendo esse mesmo argumento caí por terra muito rápido essas coisas aí desgraçado tá boladão pensando aqui e aí opa alguma coisa chamou a atenção do Guts o que foi isso? pá do nada chega um grandalhão numa armadura boladona com machadão eita parece até uma alabarda na verdade porque o cara é tão grande nossa senhora é o senhor machado caraca é é ele ele tá sem capacete dessa vez o tal do Zondark é isso aí Guts o Punks comenta aqui aquele cara de hoje é tarde você não sei de novo você é persistente é e lá vai ele caraca ele parte pra cima do Guts sem medo e ele parece tá mais forte o Guts bloqueia o ataque do machado mas ele voa bate numas mesas ali é voa até um sanguinho ali da boca do Guts ele sentiu a pressão do golpe o cara tá mais forte ainda caraca o Punks tenta chamar ali o Guts a razão e tal aí ele caraca começa a sangrar aquela marquinha do pescoço né também você não é mais humano hein então realmente a marquinha sangra quando tem coisas não humanas por perto aparentemente né interessante então ele já reconheceu logo você o cara fora de controle que falando eu vou cortá-lo em pedaços e vai pra cima do Guts uhul mas o Guts obviamente revida e arranca um braço arranca um braço aí do grandalhão opa mais um aí com maneta né caramba ou não tá saindo uns tentáculos uns bagulhos uns tumores meio maluco ali do braço do cara decepado eita tá aparecendo aqui né isso daqui que coisa bizarra parece um pouco aquele feto também do Guts também e o essa coisa bizarra aí do braço do rapaz pega o machado de novo e ele ficou com uma espécie de braço tentáculo olha que louco matar matar eita porra o Punks o Punks se escondeu dentro de uma caveira caralho muito bom dentro de um crânio ali que loucura é e o Guts aceita o desafio faz uma pose aqui de batalha meio com os braços em X e o espadão aqui passando por trás da cabeça é pra pegar pressão porque se ele mover esse braço aí ele vai girar com uma vontade essa espada porra vai sair voando seja lá o que encostar nessa espada aí vai sair voando eu vou fazer você em pedaços é lá vai e aí o cara começa a cercar o Guts com esse braço sei lá bizarro dele e ataca o Guts é e começa a chuva de porrada aí ele tá batendo como se fosse um um chicote ele realmente tá dando chicotada no Guts usando um machado caraca é uma boa ideia na verdade caraca e o Guts tá voando ali bateu num canto e tá na defensiva enquanto isso o cara tá massacrando ele tá açoitando o Guts e o Guts defendendo bloqueando os ataques são golpes bem rápidos né caramba uou opa caiu um pedaço do teto ali no Puck e tal caramba aí o opa o Vargas aqui entrou na frente que bloqueou os escombros que iam cair aqui no Puck beleza você está bem e aí o cara mais ou menos você está bem pequeno obrigado opa caiu mais um pedação ali mais um escombro eita que tipo de demônio é esse caraca ele usa um machado como se ele fosse um chicote tão rápido que um humano não consegue acompanhar com certeza nós vamos ser feitos em pedaços opa mas aí o Puck ele percebe uma coisa mas olha não importa o quão rápido pareça ser o Guts consegue bloquear todos os movimentos dele exatamente ele está tipo manejando a espada como se fosse um graveto como se fosse um pedaço de pau ali caramba está conseguindo impedir bem ali o ataque do rapaz e ele consegue passar pelo grandalhão e corta o outro braço também e ataca mais uma vez e arranca metade ali da cabeça do cara velho quer dizer os 25% vai mais ou menos uns 30 vamos deixar 30 ficar bonito caraca é e o cara perdeu e continua batendo o cara perdeu metade da cabeça praticamente o cara está quase monotesta metade da testa e está caraca está lutando ainda como assim ele é tão habilidoso o Puck comenta eu pensava que ele era bom mas agora ele pode usar uma espada tão grande como se fosse tão leve tenho certeza que o poder dele não é só esse ele é um ótimo espadachinho ô louco olha essa cena aqui ficou meio bizarra o Guts esconde aqui a parte da espada embaixo do manto dele mas fica aparecendo outra coisa calma lá meu patrão não é assim não caramba e o cara está vivasso aqui com parte da cabeça desse espada caramba o Puck comenta mesmo com metade do cérebro cortado fora caramba e aí brota alguma coisa ali do espaço que ficou vago ali na cabeça do rapaz ah aquela lagartona o espadachim negro saiu a lagartona aqui da cabeça do cara nossa que bizarro espadachim negro você é muito bom para o humano esse é o conde e aí a larva também percebe ele Vargas há muito tempo não nos vemos é deu ruim caraca e aí o Vargas olha ali aquele ovo no chão pega o ovo realmente você depois de matar aquele homem eu vou me divertir com você continuar o de sete anos atrás ô louco vai com o meu cara né basicamente excelente eu não acho que ninguém tem habilidade para derrotar você seu poder e habilidade com a espada estar além do limite mas você continua sendo humano porque sendo humano essa é sua limitação opa e aí o cara vai pra cima aqui do Guts mas o Guts bloqueia mais um ataque ah entendi todo ataque que ele tava defletindo tava batendo no teto né ah o último defletir dele meio que fez o machadão bater no teto e o teto caiu em cima do grandalhão caramba é deu ruim caramba os escombros caíram e tal tá pegando fogo por aqui o Vargas chama aqui o Guts rápido rápido é a galera conseguiu escapar os Andark morreram em vão aparentemente né caramba yes olha o Guts aí caraca ele arrebentou o cano do esgoto com um chute com uma botada o Guts é forte pra cacete caraca não é só o cano que é enferrujado é o Guts que é muito forte caraca você não podia ter achado uma rota de fuga melhor caramba será que aquele cara está morto quando pergunta e aí o Guts comenta eu não sei era isso aquele era realmente o Conde o cara pergunta e aí o Guts comenta na verdade não provavelmente uma parte dele aquele cara estava possuído a única coisa que sobrou dele foi a vingança nós vamos embora mas antes disso entregue o Behelot para mim ah o Guts quer o ovo como recompensa isso é um pequeno pagamento por matar o Conde é inútil para você de qualquer forma é verdade o cara não sabe usar esse negócio mas aparentemente o Guts também não sabe lembrando mas o rapaz dá então o ovo para o Guts espere o Puck comenta e o Guts só manda um adeus espere Guts eu espero que você consiga escapar o Puck ficou preocupado com o cara se cuide pequeno você é uma pessoa boa eu acho que onde você está não é bom desculpe-me está bem agora vá é foi uma despedida legal aqui deles estou indo eu acho ele voltou o Puck aqui se virou para falar para o cara de novo eu acho que os humanos deveriam dar mais valor à vida bem eu não sei muito sobre vida mas para o futuro a vida deve ter mais valor que a vingança não acha eu não tenho ideia do que eu disse e aí o cara aqui só comenta você está certo agora Deus e foi embora quando foi embora Guts foi embora o cara ficou sozinho e todo arrebentado aquele elf eu não posso ficar muito tempo aqui também e aí ele tenta ir embora para outro lugar seguindo ali o esgoto mas tem um tentáculo lagartona está viva que legal poderia ser pegou o cara prendeu o Varga já era deu ruim espere o Puck vem aqui atrás do Guts isso não foi muito cruel pegar o Behality e dizer adeus você devia ter levado ele para um lugar seguro e o Guts não fala nada e aí o Puck boladão aqui por que? ele nos ajudou e também mostrou uma passagem secreta do castelo e deu o Behality também e aí o Guts comenta aqui eu poderia ter feito tudo isso sozinho eu vou agradecer a ele por isso e aí o Puck comenta malvado e aí o Guts rebate eu teria batido nele se ele não tivesse me dado e aí o Puck mas você também quer matar o Conde certo? vocês estão do mesmo lado e aí o Guts do mesmo lado daquele cara? você está brincando? um inseto desprezível como aquele? e aí o Puck boladão por que você disse essas coisas cara? pô tá na cara que não é assim né? e aí o Guts aqui tentando dar uma de beréis aqui falando ele não é nada só estava nos atrasando ele só estava ficando no meu caminho e estava atrapalhando é... então né? então né? você também seu merdinha e aí vai embora caralho é muito palhaço o cara é muito palhaço na moral e aí o Guts está andando pela cidade beleza e aí ele vê ali umas pessoas conversando execução? verdade? sim talvez hoje ou amanhã eu acho que esse cara é do grupo que causou confusão no local da execução então eles vão matá-lo para mostrar ao grupo ah a lagarta levou ele né? para o castelo Guts espere Guts é o Guts simplesmente meteu o pé e ficou boladão sabia aí da situação né? caramba aí ele está aqui numa casa mais longe né? na cidade está juntando aqui munição que ele vai precisar ei você o Elf tentando chamar aqui o Guts a razão mas o Guts só se preocupa com aquela besta que ele tem no braço né? ah Guts tentando chamar aqui a atenção dele ele não ouve ele se faz de surdo né? na verdade entendi e aí caraca o e aí ele o o o Puck comenta entendi pare com isso eu não preciso da sua ajuda e aí saiu voando caramba é então né? e aí tem um momento aqui legal que o o Guts ele olha né? a prótese dele e lembra que ele também ele perdeu algo importante né? para os demônios e lembra também do cara obviamente né? caraca e aí o cara aqui comentando ele cortou e devorou minha esposa e meu filho foram devorados na minha frente eu estava com tanto medo por favor se vingue por mim e é ele tá aqui herdando o espírito de vingança do velho caraca ficou boladão aqui quebrou uma parede só de raiva só porque sim né? e lá vamos nós para a execução então é tá aí o Vargas todo detonado preste para perder a cabecinha mais um vai perder a cabeça olha aí ó nos encontramos de novo Vargas olha o conde maluco aí eu deveria dizer que não nos encontramos desde sete anos atrás não me olhe assim o Vargas dá uma encarada bolada aqui no cara eu deveria investigar mais você devia estar agradecido por estar sendo morto agora meu senhor o padre comenta nós não podemos achar o que você disse e aí o cara provavelmente com um espadachim negro né? ah ele tá falando que pensamento provavelmente deve estar ali com o Guts né? o Berhelix né? e aí tem o Puck aqui olhando de longe ele tá naquele pô esqueci o nome desse negócio um negócio pra pra medir o vento e tal né? e tem um tem um elfzinho desenhado ali esculpido ali né? ele faz a mesma quase a mesma pose do elfzinho Vargas o que que eu faço? droga tipo é um elfinho tá ligado? um bichinho contra o aquela galera toda lá embaixo não tem como mas ele vê ali de longe o Guts nas sombras Guts ele vai voando Guts eu sabia que você ia vir cara tentou ali abraçar praticamente o Guts né? caramba nada mal o que nós fazemos se não agimos agora ele vai e aí o Guts ei não me entenda mal calma lá meu patrão eu estou aqui apenas para olhar os últimos momentos dele e aí o o Puck fica meio hã? e aí o Guts olha atrás da porta do castelo tem 100 soldados esperando para atacar se eu não sou o santo que você acha aliás eu não sou o santo que você acha é para cair nessa armadilha né? não sou otário de ir lá ajudar o cara contra 100 pessoas se você quer ajudar tanto por que você não vai desafiando aí o Puck mas mas o que? e aí o o Puck aqui admite né? eu não posso fazer esse tipo de coisa e aí o Guts então fique calado tentando pagar aqui de bonzão de malvadão ai ai e aí ele continua aqui Vargas também apenas um humano normal que nem mesmo consegue usar uma espada e tenta se vingar de um demônio e aí o Puck meio que sente né? eu começo a sentir ali os sentimentos estranhos do Guts vindo à tona e o Guts vai falando a ambição humana é recompensada a morte parece ser uma recompensa muito valiosa e aí o Puck aqui sentindo aquelas dores né? de novo como naquela hora esses sentimentos passando através de mim e aí o Guts continua uma recompensa para um ser tão ganancioso é desastroso saboreando o momento tá ligado? e aí o Puck aqui na mente dele falando esse calor esse sentimento os sentimentos tão intensos e a escuridão se chocando comigo como se fosse me devorar é como uma lava negra uma lava negra essa é essa é a fonte do poder do Guts e a gente vê que o Guts ele tá tipo debochando né? aparentemente da morte do Vargas mas ele tá tipo olhando fixamente né? pra execução caramba e aí o cara é botado lá no lugarzinho ali pra perder a cabeça beleza aí o Puck grita Vargas e aí o Guts comenta Vargas subestimou ele mesmo um emprestável deveria morrer como um pedaço de lixo caraca aí o Puck fica em silêncio o Guts fica de cabeça baixa e aí o Puck manda a braba Guts você tá com medo? e aí o Puck e aí o Guts o que você disse? você você está com medo porque Vargas está lutando com um inimigo invencível não é isso? na verdade você é como ele você está lutando sem chance de vencer e aí fica um climão ali o Guts fica ali num silêncio né tipo ele não não diz que sim não diz que não e o Puck continua por que então? por que você veio aqui? se você realmente não se importa você não deveria estar aqui você odeia o Vargas de qualquer jeito né e aí o o Guts pega o Puck aqui pelo braço você fala demais se você é um elfo você não deveria falar tanto como um humano e aí ele percebe né que o Puck está chorando pelos sentimentos do Guts né tipo ele entendeu o sentimento do Guts e aí fica tipo droga fui descoberto né e aí o Puck morde a mão ali do Guts ai droga seu pequeno maluco covarde ah o Puck comentando né seu maluco seu covarde e aí o Guts você seu merdinha é mas a imagem ali do Puck chorando ficou na cabeça do Berserk que tem um lado humano né a gente sempre lembra isso né e aí em pensamento ele fala patético patético hein não me olhe desse jeito é ele ficou ali nas sombras enquanto o Puck vai tentar resgatar o cara né e aí ele ah caramba sentiu alguma coisa aqui na cabeça do Puck minha cabeça medo raiva tristeza maldade vários sentimentos se misturando lá vai o carrasco fazer seu trabalho Vargas é não vai dar não hein o Guts tá rindo tentando pagar ali de risonho tentando achar superior é e aí o o Puck aqui droga eu um elfo como eu ah ele começa a mergulhar ele mergulhou vai tentar salvar o Vargas aí o cara percebeu lá o governante lá né o conde né e aí o Guts caraca ele vai fazer mesmo isso seu idiota pequeno o Vargas vê ele também chegando todo mundo vê ele chegando praticamente né menos o carrasco só que ele não tem forças pra parar o machado do carrasco ele só bate ali ele só bateu e caiu no chão caraca que merda estúpido o Guts comenta aqui né caraca aí o carrasco tipo pega ali o elfinho né que diabo é isso né e aí o acho que é o governante que falando né o que você tá fazendo rápido sim que pena sua morte está próxima olha o Vargas desafiando aí o conde o que o conde rebate né questiona e aí o Vargas comenta eu não vou estar aqui para ver o que vai acontecer com a coisa dentro de você várias almas irão carregar você para o inferno é o louco o conde não se intimida e fala que desrespeito matei ele vai e aí o o Vargas aqui né comenta espadachim negro por favor cuide disso por mim gritando por favor corte a cabeça do demônio e mostre para todos mostre isso para todo mundo e lá vai o machado cara ele põe a mão na boca o Guts ali ó ele tipo ele não ele se segurou para não ir lá e defender o cara né caramba é e cabeças rolaram ou voaram no caso né aí é o Carrasco fez o seu trabalho vai ganhar um aumento aí um dia depois é pois é Guts o Guts começa a se sentir mal a marca começa a doer e ele vê aquele feto de novo aquele feto nossa caraca o feto tem a cabeça do Vargas olha isso caraca o Guts ficou boladão ele está assustado tipo caraca meluco e aí nossa e aí o feto vai meio que se arrastando ali para um outro beco aparentemente caraca corte a cabeça do demônio ele lembra ali do que o cara pediu né é e aí o Conde o espadachim negro ainda não apareceu ou talvez e aí a gente vai para uma cena diferente onde tem uma mulher bem de longe olhando essa situação toda da janela e ela deve ser importante no próximo capítulo eu imagino né bom a história ainda não acabou a gente vai aqui agora para alguns caras aqui acho que eles estão se livrando de corpos né por que tem um cara aqui reclamando deles por que nós temos que fazer esse trabalho se isso continuar assim nós não vamos ter que ter lugar para colocar os corpos né e aí o companheiro ali de trabalho dele avisa continue e aí ele comenta aqui né esse cara é maluco tentar lutar contra o Conde entendeu tentou dar uma de Hanlat aqui né segurando aqui a cabeça do Vargas né ele morreu de olho aberto olhando né ele está encarando o cara de frente aqui muito louco ah cabe logo com isso vamos logo vai caramba e aí do nada o Guts aparece na frente ali dos caras do escoveiro e tipo com uma cara boladona e ele meteu a porrada nos caras não ficou ah eu acho que ele não matou os caras mas deu uma surra nele né caramba para pegar a cabeça caraca e aí começa a falar aqui com a cabeça porque você começou assim eu vou cheio de vingança hein eu vou acabar com ele e aí ele começa a sentir a marca de novo e aí os mortos começam a se levantar igual naquela cena do pântano né caramba e aí eles estão falando aqui balbuciando alguma coisa como é que é me devolva minha cabeça fui como é que é eu como é que é eu não consigo ver nada traga de volta cabeça corte a cabeça do conde eita os mortos estão falando a as frases o desejo do Vargas né venha conosco começaram a subir em volta ali do Guts se vingue por nós vingança vingança eita o bicho está tentando entrar no Guts pare venha conosco para se vingar caraca não se meta não se meta comigo o Guts comentando de jeito nenhum eu não sou como você você está morto mortos são como vermes essa é minha luta uma luta para alguém de carne e osso como eu e aí em pensamento ele se abraça ali e fala sim eu vou matar ele com o meu corpo caraca e ele parte então para o castelo rapaz que loucura termina então aí a parte 2 dessa jornada aqui né vamos ver aí será que o Berrelix vai ser ativado aqui nessa nessa história ainda porque até então o ovo não teve nada demais né mas ele tem um papel importante segundo ali o Guts então vamos ver aí se no próximo vai acontecer alguma coisa né bom é isso espero que vocês tenham gostado comentem aí nos comentários vocês se inscrevam compartilhem Taverna do Bacon link na descrição vou ficando por aqui valeu nerds fui